Passamos da metade da crítica de Os Anéis de Poder. Vamos aos episódios 4 e 5. Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers! Antes de falarmos de Númenor e arredores, sabe como é que é? Deixe aquele like, aquele ponto, aquele emoji, aquele comentário, para você é tão rapidinho e para a gente faz uma baita diferença. Nós resolvemos unir os episódios 4 e 5 da série, porque eles meio que deveriam ter sido um só, eles criaram aquela barriga da série. Ele ficou naquele vai e não vai, não é mesmo Inesita? Olá Tolkien Talkers e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vídeo com a crítica dos episódios dos Anéis de Poder. Não esquecendo, é claro que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais a um obrigado e que também podem fazer parte da nossa membership, tornando escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talkers. Exatamente César, decidimos fazer uma análise com tudo junto e misturado basicamente, pois estes dois episódios deveriam ter sido apenas um episódio. No episódio 4, os showrunners voltaram a ser os roteiristas, mas mesmo assim a coisa não engata. Por outro lado, a direção de Wayne Sheehyp mostra uma grande evolução, especialmente no episódio 5, com enquadramentos mais artísticos de Númenor e dos pés peludos. O episódio 4 começa com um tipo de sonho premonitório da Rainha Miriam. Isso acontece durante uma cerimônia inventada para a série, onde ela abençoa alguns bebês e mães numenorianas no palácio. Neste momento, uma grande onda invade e destrói toda a ilha, o que é um eco canônico dos livros e também biográfico de Tolkien, pois ele mesmo sonhava com isso. Ou seja, aqui os showrunners mostraram total domínio sobre a biografia do autor. Enquanto isto, as pétalas da árvore branca do palácio vão se desprendendo, o que de fato é um elemento que indica a queda da ilha. Elemento que também está presente em Minas Tirith, ou seja, afinado com a obra, e ainda por cima uma ótima plasticidade de tela, ou seja, ficou bonito. O começo do capítulo é promissor, pois também mostra Farazón como um político articulado e que domina bem a massa do povo. O ponto fraco é a forma reducionista que eles escolheram para mostrar o contraste entre os homens do rei e o grupo dos fiéis e amigos dos elfos que vemos antes da queda da ilha. Reducionista porque ficou semelhante aos debates políticos que temos hoje ao redor do mundo, quando a discussão seria muito mais profunda e tempo de tela para desenvolver isso eles tinham. Aliás, vamos ver que eles tinham tempo de sobra. Pela primeira vez, a cidade é chamada pelo nome, Armenelos, sendo que isso deveria ter sido feito no episódio anterior, durante o setup de Galadriel. Além do nome da cidade, também citam a montanha, Meneltarma, durante um diálogo entre o filho de Farazón e a filha de Enendil, mas também não explicam nada. Aliás, tudo desses dois personagens é 100% descartável. Poderiam ter explicado a importância da montanha, de seus ritos ligados a ela, incluindo um link com as grandes águias, mas infelizmente eles jogaram o nome no ar e pronto. Galadriel continua insistindo que Halbrand é o rei das Terras do Sul, simplesmente porque sim, não tem explicação e o roteiro toca daí pra frente. Ela provoca a rainha e é presa também. Tudo nesse plot é meio sem perna em cabeça. Na cadeia, o roteiro gasta um tempão de tela para nada, Galadriel e Halbrand falando frases de efeito que levam a lugar algum. Esse cenário culmina com uma cena bem estranha, onde Galadriel sozinha domina três guardas de Númenor e os prende em sua cela. Provavelmente a pior cena de toda a primeira temporada. Wayne Sheehype foi muito infeliz aqui. Dando um grande salto, vemos a rainha regente Miriel e Galadriel falando sobre a Palantir, a pedra da visão que o antigo rei usava para governar a ilha. Ficamos sabendo que há sete pedras, o que é canônico. No total, estas sete pedras estão representadas nas sete estrelas ao redor da árvore branca da bandeira de Gondor em O Senhor dos Anéis. Aqui na série, as outras seis pedras estão perdidas ou escondidas já antes da queda de Númenor. Na Palantir, Galadriel vê a destruição da ilha, como Miriel também viu. Canonicamente, as pedras podem ver relances do passado e se comunicar entre elas, mas previsão do futuro não é uma de suas características. Depois de muita enrolação, Miriel decide ajudar Galadriel a lutar contra os orques nas Terras do Sul e estabelecer a paz no local, para que ela não se espalhe pela Terra-média. Então, Númenor vai à guerra. Na sequência desse plot, já no episódio 5, temos Númenor se preparando para a batalha, mas os soldados parecem completamente despreparados, o que gera uma cena de luta entre Galadriel e vários deles. Tudo isso é descartável e só aumentou a barriga do episódio. Assim como aconteceu nas celas, agora Galadriel e Halbrand gastam muitos minutos divagando sobre absolutamente nada. Apenas mudaram o cenário, que agora é uma forja de metais, o que até pode ter uma certa semiótica, mas nenhum heavy user dos livros iria tão longe. Ou seja, conectar Sauron à forja de metais. Finalmente, os três barcos saem de Númenor e temos o elmo de Elendil, que no futuro será a coroa de Gondor na Terra-média. De tudo, esse é o elemento mais legal, pois é igualzinha que Tolkien desenhou e completamente diferente da versão dos filmes de Peter Jackson. Agora vamos passar aos outros plots. Adar e Arondir falam bons trechos de Elfico Cinzento, o Sindarin, o que fica bem bonito em todos os aspectos. Apesar de não citarem o nome, fazem inclusive uma clara menção ao Grande Rio Sirion e à Terra dos Salgueiros, Nan Tathren ou Tassarinan, lar original de Barbárvore. Amamos esta parte por se conectar diretamente com as passagens de As Duas Torres. Porém, aqui fica novamente a pergunta. Porquê que no mapa do prólogo do episódio 1 não há o continente nem sequer há menção a Beleriand? Mas, agora é citado com detalhes no episódio 4, Adar é um elfo corrompido, mas altamente articulado em sua retórica. Aliás, temos aqui um espetáculo de interpretação de Joseph Maldi, que traz uma carga emocional impressionante para a personagem. Adar é bem construído, que nem parece ser uma personagem inventada para a série. Ele ecoa os elfos que foram torturados por Morgoth até se tornarem os primeiros orcs. Este processo é contado em O Silmarillion e depois detalhado nos últimos volumes da história da Terra-média, que farão parte do Box 4 que ainda não foi lançado no Brasil. Arondir é libertado por Adar para que este leve uma demanda aos povos do Sul, que eles se rendam e se juntem aos orcs. Entretanto, os povos do Sul refugiaram-se na Torre de Ostirith, onde os elfos silvestres tinham as suas tropas de vigilância. Todas as cenas do Theo são descartáveis. Aliás, gastaram com ele um belo plano de sequência. Arondir guia-o de volta para o refúgio. A cena é linda, mas com zero peso dramático. Só é bonita pela plasticidade, mas não pelo que ela significa. No episódio 5, este flote segue com Adar a colocar em prática o seu plano secreto sobre o Sol, enquanto grande parte dos povos do Sul decide render-se sem mesmo lutar. Seguindo para a outra parte do mapa, em Eregion, Celebrimbor conversa com Elrond e diz que ele lembra muito seu pai, Yarendil, o que é um eco bem legal de Yosemarillion. Elrond descobre através de seu amigo, o príncipe Durin IV, que os anãos de Khazadun encontraram um novo minério, prateado, muito precioso e que é chamado de Mithril. Disa canta e ressoa para as rochas, o que é algo inventado para a série, mas que de alguma forma faz sentido e traz um traço poético, um certo lirismo para a cultura anânica, uma ótima ideia. Quem canta a canção é a própria atriz, Sofia Novet, e ela definitivamente entregou tudo e mais um pouco, tanto na voz como no gestual. Nota 11. O príncipe Durin IV se aproxima do pai, o rei Durin III, e novamente vemos o famoso machado de Durin, fundador de Khazadun, o mais velho e importante personagem da história dos anãos. Seu machado é citado em A Sociedade do Anel e nos apêndices de O Retorno do Rei, então é sempre bom vê-lo em tela. No episódio V esse plot continua, com Durin IV jantando em Lindon com Gil-galad e os senhores élficos. Lá ficamos sabendo sobre uma lenda sem pena em cabeça de um guerreiro élfico que enfrentava um balrog perto de uma árvore, e esta, ao ser atingida por um raio, acabou por criar a substância Mithril. É tão maluco que até explicando parece não fazer qualquer sentido. Nos livros o Mithril apenas existe, não há lendas sobre ele. Inclusive tinha Mithril em Lómenor. Todo esse tempo de Gil-galad na tela é só para dizer que as terras élficas estão adoecendo e que o Mithril poderia ser a cura para deter este mal. Por que estão adoecendo? Não sabemos. Por que o Mithril é a cura? Também não sabemos, só porque sim. O episódio V começa dedicado aos pés peludos e novamente sentimos aquele quentinho no coração com a atmosfera obitesca deles. Nori explica ao estranho como funciona a vida errante dos pés peludos e Poppy, papoula, canta a linda canção Wondering Days, que tem tudo a ver com o sentimento de aventura de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Mas, apesar de nos créditos termos esta mesma canção cantada por uma diferente intérprete, a versão cantada pela atriz é muito mais bonita e mostra toda a essência das Walking Songs, as melodias de caminhada dos Hobbits. Aqui, definitivamente, Wayne Sharip traz as suas mais belas cenas com a comitiva dos pequenos a passear pelo mapa da Terra-média. Eles passam por pântanos, vales, lugares insólitos, prados, cascatas e todo tipo de paisagem. É um começo perfeito de episódio e traz tudo aquilo que os fãs desejam da série. Jornadas, companheirismo e verdade. Em contrapartida, vemos as místicas. Três personagens enigmáticas e com ar maligno. Elas parecem ser de um tipo de culto que persegue o estranho. Elas têm conexão com as constelações, que o estranho tentou desenhar no chão e formar com os pirilambos. Ou, como dizem no Brasil, vagalumes. O plot desperta curiosidade e faz ligação direta com a missão dos magos azuis que temos nos Contos Inacabados e nas Cartas de J.R. Tolkien. Nos textos, sabemos que no extremo leste da Terra-média haveria uma grande influência de Sauron sobre os homens e que precisava de ser combatida pelos Istari, ou seja, pelo grupo de magos do qual Gandalf e Saruman faziam parte. Isto traz profundidade ao plot e mostra que dá para inventar e, ainda assim, acertar em cheio. No ápice da jornada dos pés peludos, o estranho salva os pequenos no ermo e, mais uma vez, demonstra poderes mágicos. Ainda no episódio 5, temos novamente que todas as cenas onde aparecem Isildur, Kemen, o filho de Farazon e Arian, a irmã de Isildur, são descartáveis e só consomem tempo de Ekran. Temos uma segunda cena de Isildur no mar, ouvindo uma voz feminina que o chama. Em outra cena, vemos a besta marítima que está no trailer da segunda temporada. Parece ser mais um dos arcos longos que os showrunners insistem em fazer. Na conclusão deste TT, acreditamos que os episódios 4 e 5 poderiam ter sido feitos num só, dando mais dinâmica, mostrando as mesmas coisas em menor tempo. Ou, se fosse realmente dois episódios, que esse tempo fosse mais gasto com bons prólogos, ou seja, não digue, mostre, mais ou menos isso. Então, ao invés de a Galadriel ficar dando setup num monte de coisa, ou essas conversas da Miriel com ela, a gente poderia ter mostrado muita coisa ao invés de ter ficado explicando. E também poderia ter mostrado a própria ilha de Númenor. Por que ela tem um formato de estrela? A montanha, a Meneltarma, poderia ter sido explicada. O que a gente tem ali? Qual a sua importância? Os portos, que são muito importantes. Temos portos em toda a ilha. Enfim, foi um tempo muito longo para pouco conteúdo, seja visual ou seja realmente de palavras. A sensação aqui é que a série perdeu ritmo, puxou o freio de mão mesmo. E o ritmo só volta no episódio 6. Então, se a gente não tivesse essa barriga, a série teria tido muito mais ritmo e dinâmica. As músicas são espetaculares. E as atrizes deram tudo nas suas performances. Os plots que são inventados, tanto o de Hadar com Arondir e o do Estranho com os pés peludos, são de longe o ponto alto da série. O que é bem paradoxal para uma série baseada num livro. Eu tinha dado aos dois episódios 7,5 e 7, mas eu tenho que vir abaixar a minha nota. Então eu vou dar um 6,5 aos dois. Assim, eles são um grande bolo, então é um bolo grande que devia ter sido mais pequeno. Então vai com um 6,5. Para os outros episódios a minha nota volta a subir. Eu mantenho minha nota 7. Em especial porque o episódio 5 deu uma boa melhorada de edição. Mas o episódio 4, realmente, foi ele ali que travou tudo. E você? Diz aqui embaixo o que você achou desse meio de temporada. Você concorda que ele deu uma... parece que comeu uma feijoada e ficou ali naquela digestão pesada? Ou você acha que estava linear? Deixa aqui para a gente saber. Não esquece de deixar aquele like, vai. Faz aquela diferença para nós. Deixa uma frase aí bonita dos livros sobre Númenor. Quem sabe vai lá no Contos Inacabados, vai lá no Se Marino e coloca uma frase bonita aí sobre Andúnie, o Porto do Oeste. Que tal? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. E é isto pessoal, recadinhos finais. Qualquer apoio da vossa parte é fundamental e é sempre bem-vindo. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos na próxima crítica e um grande beijinho. Tchau. Tchau.